Fala aí galera, aqui é o Brick, pessoal no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo em que o Homem-Aranha vai ganhar a armadura do Aranha de Ferro, galera, sim, muito épico Eu espero que vocês gostem aí, beleza? Se vocês gostarem é like e se inscreva no canal também, não se esqueça de ativar o sininho E de se inscrever no meu canal de outros jogos, primeiro link na descrição, beleza? Então é isso e bora pro vídeo Ai, ai, caramba, mais um dia de escola, meu Deus, ainda bem que eu consegui achar esse computador velho na lixeira Caraca, olha, tem uma encomenda aqui pra tia May, Sedex, encomenda para Brick de Tony Meu Deus, o Tony deixou uma armadura pra mim, caraca, que doideira, eu quero muito ver como é que é Beleza, tá, eu tenho que levar isso bem escondido da tia, deixa eu botar, não, eu tô vestido, não, isso, assim tá bem escondido Tá, beleza, oi tia May, bom dia, beleza, beleza, tia May tá meio quieto ultimamente Caraca, caraca, uma armadura nova pra mim, velho Beleza, eu vou entrar aqui no meu quarto, tá, caramba, como é que será que essa armadura funciona? Ah, tá, eu vou sair por aqui por cima Ah, beleza, nossa, ela voa, que maneiro, cara, nossa, ela é muito poderosa Ah, peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo soltar Ah, tem teia também, beleza Ah, peraí, tem a teia, tem a teia que eu uso pra andar também Beleza, caramba, cara, ela é muito boa, ela consegue Uhul, caraca, com essa armadura eu consigo voar Que da hora, eu vou lá pro, vou lá no, no moinho, cara Que doideira, tem como eu voando e me puxar assim Tem, caramba, já vou ver a mensagem que chegou no meu celular Deve ser da Liz Caraca, que irado isso, cara, cheguei Beleza Ah, tá, a Liz não falou nada demais, não Caraca, cara, essa armadura é muito maneira Nossa senhora, é aquela que ele falou, é o aranha de ferro Nossa senhora, que armadura irada Tá, mas o que eu posso fazer com ela pra testar Ai, caiu na água Peraí Ah, ah, beleza Ela é a prova d'água, que é um bom sinal Ah, eu quero saber se ela Olha o porquinho Toma, porco Olha que doideira, mano Ai, que saco, fiquei preso Ah Sai, 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 sai Beleza, consegui Caraca, eu prendi o porco Ah, que isso, porco Caraca, que doideira Mas, por que será que o senhor Stark deixou essa armadura pra mim do nada, cara? Será que tem algum crime que ele quer que eu combata? E, e aí ele deixou essa armadura lá? Ai, caramba, vou ter que vasculhar um pouco essa cidade Beleza Tá, eu vou lá no parque ver se tem alguma coisa Às vezes, sei lá Vamos ver Ah O que que é? Nossa, tem uma parada aqui O que que é isso? Não, olha, tem uns negócios grandes aqui Ah, eu não faço a menor ideia do que seja isso, cara Só sei que eu gostei bastante dessa interface Olha só Uhul Beleza Que isso, rapaz É muito rápida essa roupa Uhul Toma aí, ovelha Caramba, tem como eu ir pro outro lado da cidade Só voando Eita Alguma coisa aconteceu aqui O que que é isso? Parece um bloco do Mickey Ah, caramba Pera São armas Nossa, vou ter que pegar tudo Deve ser as armas que os caras Aqueles caras russos estavam pegando pra Pra fazer tráfico Ai, caraca Eu sabia que tinha alguma coisa de errado Beleza Eu vou levar essas armas aqui lá pro mar E eu vou jogar todas elas no mar Pra esses caras não Ai A energia da armadura acabou Ai, que porcaria Vou ter que ir correndo, vai Ainda bem que eu fico bem rápido com essa roupa Nossa, que doideira, cara Tá, tô chegando aqui no mar Já recarregou Show Vou subir aqui em cima da baleia Que aí eu acho que é mais fácil de eu jogar aqui Uhul Cheguei Beleza Ai Não Pera Ok Beleza Tá Vou jogar tudo isso aqui dentro do mar Pra nenhum idiota pegar E E Sei lá Saltar o banco Ou fazer alguma coisa errada com isso aqui Beleza Nossa, eles tem até colete Imagina o dinheirão que eles devem ter roubado Pra Pra conseguir isso aqui Vou jogar isso aqui também A caixa do Da minha armadura nova Beleza Mal ganhei a armadura Eu já tô ajudando aqui as pessoas Olha Tem Tem uma Tem uma coisa aqui no interior dessa Essa baleia Tá, beleza Primeiro crime Consegui Veter aqui Eu quero ver agora o que que eu posso Ai Nossa senhora Ainda bem que quando acaba a bateria do 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 traje aqui Eu posso soltar minha teia normal, cara Muito boa essa armadura Ai, caramba Beleza Beleza O problema é que a teia Ela tá meio travada Não sei Ela tá um pouco estranha Ah, mas isso não me prejudica em muita coisa, não Talvez seja até melhor Não sei Tá Quero ver se no parque tem alguma coisa pra mim fazer Ahn É, pelo visto o parque tá Tá normal Não tem muitas ilegalidades aqui, não É, é verdade O parque tá super normal Ó, vá Que seu lugar não é aí, não, hein Caramba Acabou a bateria de novo Beleza Tá Supermercado tá normal Caraca Tem mais uma barricada aqui Ai, caramba Essas barricadas Elas estão estranhas, cara Caraca Beleza Ahn Eu quero saber se tem Olha, tem mais um poder aqui Tem mais um poder Eu acho que essa é a teia de dano É a teia de dano Sim, ó Vou testar nesse porco aqui Ahn O problema é que ele Ela atrapalha meio que a visão Tá, vamos ver De perto Ahn Ahn Caraca Toma É a teia de teleporte Matei Meu Deus Vai Vai na galinha Meu pai A galinha já morreu Que doideira, cara Que nojo Caramba Isso é muita doideira Nossa Eu vou tirar essas barricadas Aqui do caminho Pra galera Poder andar aqui Nessa rua É, vai demorar muito Eu vou deixar que a polícia Faz isso Eu vou procurar Alguma coisa mais importante Pra mim fazer Tá, acho que eu vou Voltar lá pra minha casa Ver como a tia May, tá E eu vou Ter que arranjar algum lugar Pra mim colocar Essa armadura nova, né, cara Beleza Ai, caramba Beleza Vai Nossa Caraca Ele é Essa armadura É bem estranha, cara De controlar Beleza Cheguei em casa Tá Tô aqui no meu Mini laboratório Show, moleque Caraca Mais uma armadura aqui Pra mim Tá, eu vou tirar Essa armadura aqui Eu vou substituir Pela aranha de ferro E agora Ela vai ficar aqui E eu vou ter que arranjar Algum outro lugar Pra mim colocar Essa do Miles Morales Ah, é Ela é bem maneira também Pra falar a verdade Só que A aranha de ferro É 10 vezes mais Olha isso Meu arsenal de armaduras Cara Essas armaduras Do Do Homem-Aranha Tão Tão muito maneiras juntas Assim A do Venom A do Homem-Aranha normal E a do Aranha de ferro Beleza Eu vou fechar aqui a porta Senão a Tia May Vai desconfiar Que eu tô ficando Muito tempo Sem falar com ela Vou perguntar Se ela tem algum outro Lugar pra mim guardar Tia May Tudo bem? Ai menina É Aqui Eu vou precisar de um Ah não Ela só deve ter Achado que era E aí Ela acabou fazendo isso Tá Então vou quebrar aqui Aqui Beleza Colocar aqui Show E aí agora Eu me invisto E coloco aqui Nesse Armor Standard E fica As minhas Quatro Roupas De Homem-Aranha Aqui No meu Laboratório Secreto Beleza Cara Que da hora Nossa senhora Agora eu vou relaxar Um pouquinho Depois eu vou lá Pro meu quarto Dormir Porque Depois desse dia De escola Vou até colocar O computador Que eu achei aqui Beleza Depois eu conserto ele Depois desse dia Cansativo De escola A única coisa Que eu quero É ficar sentado Mexendo no meu celular Ai ai Caraca Que doideira Vou agradecer aqui O senhor Stark Pela armadura nova Foi muita gente boa Da parte dele Ah Agora eu quero saber Se eu vou poder Entrar pros Vingadores Imagina eu ser Dos Vingadores Nossa Seria muito legal Ai beleza Agora eu só vou Tuitar aqui E falar pelo Whats Com o senhor Stark Que doideira Que doideira Música Música